Os casos de cães mortos após ingerir petiscos contaminados são investigados em nove estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, a polícia apura as mortes de 11 cães que comeram ração com fungos. Os animais estavam nesta hospedagem para cães em Viamão, na Grande Porto Alegre. No fim de junho, havia quase 50 cachorros, mas alguns começaram a passar mal. E nos últimos dois meses, 10 deles morreram. Eu me apavorei, né? Porque vocês imaginam a responsabilidade minha. Exames detectaram nos cães e em amostras da ração da marca Bocão, níveis altos de aflatoxina, uma toxina produzida por fungos. A substância pode causar alterações no fígado dos animais. A investigação da Polícia Civil revelou que os animais consumiram rações fabricadas pela André Alain, empresa de Santa Catarina. Há relatos de intoxicação em outras cidades da região metropolitana e do interior do estado. Um outro caso de intoxicação alimentar canina é investigado no país. Oito cães morreram e seis foram internados em Minas Gerais após comerem petiscos da marca Bassar. A suspeita é de contaminação por etileno glicol. Segundo a polícia, há casos semelhantes em mais oito estados e no Distrito Federal. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento nacional de todos os produtos da empresa. Esta veterinária alerta que é preciso ficar atento ao primeiro sinal de vômito ou diarreia do animal e buscar atendimento veterinário. Quanto antes for pelo menos controlada a toxina, tentar minimizar os danos que ela causa, maior a chance da gente conseguir salvar o animalzinho. A marca Bassar declarou que vai retirar todos os produtos do mercado e as atividades da fábrica estão paralisadas até que todos os casos sejam esclarecidos. A André Alain disse que está colaborando com as autoridades e tem feito contato com todos os donos de animais que relataram sintomas. A André Alain disse que está atento com as autoridades e tem feito contato com as autoridades e tem feito contato com as autoridades e tem feito contato com as autoridades.